O CSP de João Pessoa jogou ontem contra o Serrano no estádio Amigão em Campina Grande em jogo válido pela segunda divisão do Campeonato Paraibano. O Tigre foi arrasador e aplicou uma goleada por 7 a 0. Dois gols foram de Júnior Mandacaru, artilheiro da competição. João Vitor também marcou dois gols. Ronald também balançou as redes duas vezes. E Arthur completou o placar. Com o resultado, o CSP encaminhou bem o retorno para a primeira divisão do Campeonato Paraibano em 2022. O jogo da volta acontece no próximo domingo no estádio Almeidão em João Pessoa, às 3 horas da tarde.